Não mais falar é coisa de liberdade É como se você pudesse voar Ao entardecer, isso é a felicidade E livre você será e verá Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá conquistar a liberdade Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade Juntos nós podemos todos estar Não mais falar é coisa de liberdade É como se você pudesse voar Ao entardecer, isso é a felicidade Vamos lá, é hora de lutar Não mais falar é coisa de liberdade É como se você pudesse voar Ao entardecer, isso é a felicidade E livre você será e verá Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade É o momento de reagir Você e eu juntos vamos estar Todos podemos lutar Seremos lentes Voará, poderá, voará Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Agora poderá alcançar a liberdade